Música Vai, Theo! Corre, filho! Theo aqui na pracinha à tarde Um sol lindo e maravilhoso Um dia ótimo Pra aproveitar com o filho E quem apareceu aqui no túnel Theo Samuel Vai lá, amor! Corre! Theo Samuel se esmuga esse brinquedo aqui Deixa o like aí pra ajudar o nosso canal Se inscreva, você tá chegando agora E Theo Samuel, como sempre No brinquedinho preferido dele Que é a gangorra Que mamãe também, quando era pequena, adorava Theo Samuel tá pesado Ê, filho! Ê, aí, ó Quer ser mãe? Ser mãe é isso aí É vir no parquinho Depois que eu fiz compras E eu passei aqui, porque o mercado é ali do lado Então Theo Samuel Aproveita o máximo Esse tempinho de ser criança E Theo Samuel Ele sempre gosta de fazer isso Querer subir ali no brinquedo Em vez de subir pela escada, ele quer subir pelo escorrego Vai ele de novo É persistente esse bebê Corre, amor! Vai! Mamãe sempre incentivando ele Vai, amor! Isso aí! Mamãe tá orgulhosa de você Vai! E aí, garoto! Viu? Foi sozinha até o papai É, achou! Eu achei que ele não tinha prestado atenção onde meu marido estava Mas você vê como o Theo Samuel está desenvolvido Cuidado, deixa ela primeiro Calma Se não se você se machuca Vai! Vai lá! O seu mestre joga Ele não sabe se controlar Ele quer passar por cima das crianças Vai ele de novo É esse mesmo Esse garoto é demais Tem que ficar atrás dele Porque ele faz bagunça Esse bebê Bagunceiro sempre Sabe ser criança Sabe aproveitar o máximo Já foi aqui umas quatro vezes Vamos lá no escorrego agora? No escorrego não, no balanço Vamos, amor! Vamos lá no balanço Vem! Vem, Theo! Vem cá, amor! Esse aí não tá enjoado desse não, Theo? Vamos agora lá no balanço Vamos, amor! É, aí tem que chegar ali na ponta Tem que vixar ele Levanta, sobe Isso, vai! Em pé, isso! Não consegui ir em pé Porque ele tem nervoso desse estoco aqui Vai, como a mamãe vai ajudar o bebê? Você vai descer sozinho? Vai! Vai se machucar Cuidado, cuidado Pensa bem O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai! Por que a mamãe tá aqui próximo? Porque a mamãe ajuda Viu como que é bom ter uma mamãe pra ajudar? Nessas horas que o filho tem que dar valor à mãe Eu sempre falo, tá só mel Você vai dar valor à mamãe quando crescer, não vai? E ali não tem como ir, não Tem uma poça de água que choveu Não tem nem como ter só mel ir ali Ele gosta daquele balanço Que tem nesse cantinho Não tem como Aqui a árvore, que legal Vamos embora, amor? Vamos! A última vez, Theo É se deixar Ele não chora pra ir embora, não Mas ele gosta demais de brincar Vai, persistente Vai! Sobe aí Oh, não é fácil, não Agora chegou a hora de ir embora Agora vai com o papai Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui rápido Até o Samuel Deus abençoe a vida de vocês Fique com Deus Até o próximo vlog Que tem todo na paz de Deus Deus abençoe a vida de vocês